E a Thalita? Onde escolheu a Thalita? Thalita, onde está a minha misticinha? Já parei... Ah! Olha o gênio do programa. Está aqui mesmo. Ela vai me ajudar em tudo. Então, gente, vamos começar o primeiro jogo. Tudo bem, lindinho? Tudo bem? Fazer com a Itália. Três vezes, tá vendo? Sempre explorando outros países, né? Ok, o primeiro jogo, gente, é super simples. Vocês estão prontos? Estamos prontos. O primeiro jogo é simplérrimo. Só pra dar uma aquecidinha, né? E também uma apimentadinha e você lá em casa, domingo de noite, né? Olha, o joguinho, gente, é super fácil. Dividimos essa beleza por várias partes. E você vai ter que adivinhar em que área fica o próximo órgão. Estão prontos? Estão prontos? Pronto. E o órgão? E você tem quantos segundos? 10 segundos, né? 10 segundos. Só isso? Só isso. Vocês são inteligentes, gente. E a plateia pode participar em casa, não me pode participar. Onde fica a patela? Que área do corpo humano? 1, 3, 4, 2. Onde fica? Então você tem somente 3, 2, 1 segundo. Acabou. Gustavo, você acha que você sabe onde fica a patela? Eu sei. Tenho certeza onde fica. Explica por que você acha que você sabe. Porque eu já fiz educação física, já estudei anatomia humana. E você rompeu a sua patela no esporte, né? Um cara tão grande assim, sem dúvidas, teve algum dano na academia, né? Não é possível fazer exercício e não ter algum problema, não é? Não, é. É uma área meio complicada, mas tem que tomar cuidado porque exercício é muito forte, a gente pode danificar essa área aí e não é muito bom, não. Gustavo, é muito, 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 muito a palavra. Mostra onde você acha que fica. Número 5, joelho. Número 5. Diana? Olha, eu também sou formada em educação física. É formada em educação física. Formada em 5. E você, Luciana? Bom, eu fui um pouco no chute, na verdade. Eu não conheço. Chute? Essa é a chave, no chute. Exatamente. Eu não conheço, mas a minha personal comentou alguma coisa, já dei estudando alguma coisa aí. A sua personal, tá vendo? É inteligente. Bom, eu apostei no número 5 também. Todo mundo acertou. A patela fica no número 5. No número 5. Então, valeu. 100 pontos, gente. E todo mundo, todos os nossos conhecidos ganharam 100 pontos. Gente, segunda pergunta. A pergunta vale 100 pontos. Olha, cara, olha. Fala a verdade, Gustavo. É, você realmente não assistiu, sabe por quê? Os homens perdem todas as semanas. O homem perde todas as semanas. Então eu vou ganhar. Ok, vamos ver, cara. Vou ganhar. E tá firme mesmo, ok? Vamos lá. 100 pontos, amigão, amigonas. 100 pontos em casa, 100 pontos. Qual método anticoncepcional é 100% seguro? 100% seguro. A, a camisinha masculina. Nunca viu, né, da camisinha masculina? Nunca vi. Nunca vi. Nunca vi, nunca vi nada. Cara, é... Ok, é virgem, né? Sou virgem. Tá vendo? B, a camisinha feminina. Essa é um pouquinho mais rara, né? Hoje em dia a camisinha feminina é mais rara. É verdade. C, O, D e U. D, nenhum deles. O Dio, né, como se diz aqui no Brasil. Dio. Nenhum deles. Qual é o método 100% seguro? Começa o relógio, por favor. Vamos ver quem é o gênio hoje, gente, nas comunidades. Plateia também. Uma sugestão? Eu vou começar na plateia essa vez. Não faz nada. 10 segundos passam rápido, né, Thalita? Olha, olha a minha amicicinha linda. Ok, plateia. Olha, plateia. Qual é a resposta? Quem sabe? Qual? É 100%. A minha lindinha lá atrás. Qual é 100%? Não fica grave de qualquer maneira. Qual é o método? O que ele falou? O que ela falou? Dio. Dio. O que você falou? Dio, né? Não. Dio. 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 Autoestimo hoje. Não, tem que dar, tem que dar. Qual é a resposta, amigão? A, B, C, D ou D? D. D. Nenhum? Nenhum deles? Nenhum deles é 100%. Mas é coisa muito científica. Camisinha de mulher, camisinha de homem, Dio. Nenhum deles você falou? Nenhum deles. Na minha opinião, não. Diana, perfeita. O que você acha? Olha, também acho estranho. Nada funciona? Nada funciona. Ok, Luciana, o que você acha? Bom, eu acho que 100% não. Pode chegar aos 90% e alguma coisa. Então, por isso, eu vou apostar na letra D. D. Bom, sabe, eu sou cirurgião, sou médico, me ensinaram tudo, mas vamos falar com o especialista. A sexóloga Carla Sicarello vai dar uma mãozinha aqui no Sexo A3. Ela é psicóloga, especialista em sexualidade humana e escreve sobre o assunto para várias revistas do país. Então, Carla, qual é a resposta e por quê? Olá, Dr. Ray. A resposta correta para esta pergunta é a alternativa D, nenhum deles. Isso porque vocês perguntaram sobre o método 100% seguro. O método 100% seguro seria a vasectomia, no caso dos homens, e a laqueadura para as mulheres. Existem outros métodos contraceptivos que não são 100% seguros, mas são muito importantes para o ato sexual. Nós temos, por exemplo, o preservativo feminino, que ainda não é muito utilizado, né? Mas ele pode ser utilizado, sim, porque ele tem, inclusive, essa parte que fica externa, né? Da vulva e que protege bastante na hora do ato sexual. E nós temos também o preservativo masculino, que esse é super comum, né? Todo mundo conhece, inclusive, as mulheres levam nas bolsas, muitas vezes, por conta do ato sexual. E nós temos também o DIU, que é um dispositivo intrauterino que precisa ser colocado em consultório médico. É isso. Espero que tenha aí atendido as necessidades de vocês com essas perguntas. Quem tá ganhando? Ninguém. É 200, 200, 200, né? Ok, o placar é 200, 300. Ah, o placar lá. Ok, gente, então, chegou a hora da próxima pergunta. Vamos pra outra pergunta, gente, porque essa aqui também vale 100 pontos e a pergunta é essa. Celebridades inteligentes dessa semana, né? Quem escolheu? Cassina, você? Cassina é o produtor aqui. Tudo aqui, boa, claro. Ok, o que é que nós homens, né, costuma ser menor que nas mulheres? O que é que no homem... Cérebro. Ah, tá nervosinho. Oh, agora tá vendo? Falando com a minha gringa lá. Uma hora do show, a gringa gritando. Rei, rei, atua mais com o médico, a gringa. Ok, cérebro você falou, nem terminei a pergunta. E você não escolhe a resposta, linda. Ok, A, a massa muscular, né? É menor no homem. Ou, a quantidade de testosterona. Né, B, olha... Ok, a expectativa da vida... Esconde todas as facas e todas as cordas. A expectativa da vida é C, D, a força física. Eu sei em casa que você quer escolher. Eu sei que você quer escolher. Eu sei. Você tá pensando de... Não. Não sei. Vamos ver. Então, relógio, por favor. Vamos dar uns... Uma quantidade de tempo, né? 10 segundos. Já está a 6. Ó, 3, 2, 1... Luciana Perfeita, o que você acha que é a resposta? Letra C. Letra C, que é a expectativa da vida. De repente, ficou calado ele, né? Gustavo? Não sei, não. Tá nervoso? Vou nascer. Você esconde as facas, navalhas e todas as cordas, né? Ok. Diana, o que você acha? Vou nascer também. Eu acho que a gente vai ter que trazer o dado. Estamos escolhendo a mesma em casa. O que você acha em casa? A força física, músculo, testosterona. Sabia que homem e mulher, os dois, precisam da testosterona. Sabe por quê? Homem não pode ter... Nós precisamos do hormônio do outro. Sabia que homem não pode ter erecção sem estrogênio? Então, o cara que bomba demais, estraga a quantidade de estrogênio, o cara não pode ter erecção. E mulher precisa ter testosterona, claro, desenvolver um pouquinho de tônus. E também, mulher sem testosterona não tem libido. Estranho, porque nós precisamos do hormônio do outro sexo também. Ok. Então, a resposta é C, gente. C, C, C. Não aplaude, gente. A expectativa da vida é menor no homem. Não aplaude, por favor. É que pena, o homem vive um pouquinho menos que as mulheres. É pena. Bom, então, não é a força física, não. E, tampouco, a massa muscular. Ok. Próxima pergunta. Qual é o placar? Na olhadinha do placar, Diana 300, Gustavo 300, Luciana 300, sem dúvida em casa, 300 também. E Platéia? Platéia está começando a aquecer um pouquinho, né? Platéia está mostrando sua inteligência. Não, a disputa está bem apertada. Mas vamos para a próxima pergunta, que é essa. Essa vale, gente, 100 pontos de novo, ok? Por favor, Gustavo, presta atenção. Vamos lá. Fica focalizado. Quantas cores existem? Essa nem eu sabia. Essa nem eu sabia. Quantas cores existem na bandeira do movimento LGBT, só sei inglês, lesbian, gay, bisexual, transgender? Eu vou dar 10 segundos para vocês adivinharem. Número, eu quero número. Comece a escrever as cores. Por favor, nossos conhecidos, nossos famosos, escrevem o número de cores. Quem falou 7 tão rápido? Ah, ele falou 7, ok. Eu não lembro de comentar. Vamos lá, gente. 10 segundos. Começa o relógio, por favor. Vamos lá. Eu não sei. Essa, olha, fala a verdade. Me formei na Harvard, mas essa eu não sei. Me pegou. Essa me pegou também. Ok, então, como é que você sabe a resposta tão... Qual o número, primeiro? 7. Como é que você sabe? Como é que você respondeu tão rápido? Tipo, porque eu já vi no Google. Ah, de longe. Só no Google. E você sabe, migão? Eu sei. Conta outra. Conta outra. Só no Google. Eu sei. O seu nome? Eu sei, é 7 cores. É Jefferson Baroco. É de Amazon, eu não sei bem. Oi? Você é de São Paulo? Eu sou de São Paulo. É, eu sei de que você fala, pra falar a verdade. Quantas cores? 7 cores. 7 cores. 7. Vamos lá. Não tudo tem que ser aterrado, não, gente. Eu vou deixar os nossos famosos decidirem. Quem acha que sabe mais? Quantas? 7. São 7. Como você sabe isso? Porque eu aprendi na escola. Ah, foi na escola? Olha, escola poderosa. Não é só pesquisa própria? Não. Não é? Eu acho que mulher, eu gosto de mulher também. Eu acho que sim. Qual é o seu nome, linda? Isabela. Isabela? Ah, nome bonito. Obrigada. São 7 cores. Porque são as cores do arco-íris. E o arco-íris tem 7 cores ou infinitas cores do arco-íris? Ai, ai, ai. Primárias? Quantas cores primárias? 3 cores primárias, né? Não, são 3. Então, se for as primárias e as secundárias, são 6. Você tá confundindo a audiência, linda. Ok, eu vou trocar de aço, bem, rapidinho. Me diz uma princesa ou rainha com o seu nome. Com o meu nome? Bela, 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 bela fera. Em Espanha, Espanha. 14,92, Espanha, né? Ok, você acha? Tem um segredo pra poder descobrir o nome. As primeiras letras, Vlá, Vá, Ave, são as cores do arco-íris. Eu preciso de um tradutor, gente. Que língua você tá falando? Esse aí é português? Ok, ok. Todo mundo falou 7, né? E os nossos famosos? Qual a resposta? 7 e até desenhar um arco-íris. 7. 7, Gustavo, ele falou um pouquinho nervoso, né? Eu fiquei, eu fiquei. Diana, 7. E a resposta, gente, estão prontos. E em casa? O que você acha que é a resposta em casa? 7, 6, 5? A resposta é 6, gente! Tá bom, vamos lá. Não é possível. Ó, quem sabe? Vamos tudo juntinho. Vermelho, né? Laranja. É o mais óbvio, né? Laranja, né? Amarelo. Verde. Azul. E não pode esquecer do roxo, né? Acabou as perguntas fáceis, gente. Acabou a pergunta fáceis.